Os tecidos, os objetos, a cor e a arte manual entram porta-adentro pelo Centro de Cultura Contemporânea de Cachal Branco. Cristina Rodrigues apresenta a exposição Retrospectiva, que anda entre Portugal e Inglaterra, país onde a artista plástica tem mostrado muita da sua obra. O têxtil está presente em quase todos os trabalhos. Uma das coisas que define a minha obra é o têxtil e o reutilizar. Nós reutilizamos, eu reutilizo sempre várias peças de mobiliário e depois utilizo imensos materiais têxteis que acabam por construir todas as composições. Eu costumo dizer que eu gosto de pintar com têxteis. O bordado de Cachal Branco passou da descoberta à paixão e inspira uma das últimas obras, que a partir de setembro estará na Catedral de Manchester. É o bordado mais rebuscado que existe em Portugal e na altura em que eu fui convidada para fazer a obra para a Catedral de Manchester, eu ponderei em quais as relações que existiam entre a Catedral e Portugal, entre Inglaterra e Portugal. E na única visita da Rainha Isabel II a Portugal, em 1957, ela recebeu uma peça em bordado de Castelo Branco, portanto uma obra, uma colcha, que ainda hoje está na coleção de Sua Majestade. E eu pensei, vou replicar de certo modo esta oferta, mas agora em peças de arte contemporânea, de grandes dimensões, todas em bordado de Castelo Branco, uma vez que a Catedral, o elemento, o membro maior da Catedral de Manchester é precisamente a Rainha Isabel II. Cristina Rodrigues trabalha de perto com quem produz artesanato. É um trabalho colaborativo. Ela trabalha com mestres da tapeçaria e do têxtil, que fazem estes trabalhos, gastando horas e horas e horas neles. Isso é algo que nós não vemos habitualmente no nosso mundo digital e que gira muito rapidamente. E eu acho que isso tem um grande valor. Trazer esse trabalho para as paredes brancas de um museu e fazer com que as pessoas olhem realmente para os detalhes e a atenção posta nestes trabalhos é algo que, para mim, os eleva e os torna muito mais informativos e atrativos para os visitantes. Cristina Rodrigues encontrou na região o sítio certo para trabalhar e ganhar inspiração. Eu sou portuense, mas tenho uma ligação grande com o Castelo Branco. Tenho casa em Castelo Branco, tenho um ateliê em Castelo Branco e é uma cidade que me diz muito e que inspirou a criação das últimas duas coleções que vimos para esta exposição retrospectiva, a obra Urban Dwellers da Fly London e a coleção de tapeçarias da Ferreira de Sá, toda inspirada na minha vivência no último ano aqui na cidade de Castelo Branco. Retrospectiva abre portas a 15 de julho e pode ser vista até 10 de dezembro. Música 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 Música